Música Me leva pro futuro, me leva a coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva todo mundo, me leva a coração Eu quero ver você sair da solidão Esse é o nosso primeiro parceiro, tem mais músicas infantis A galera falou que o funk é depois lá no segundo parceiro Vamos cantar, vamos cantar então, tá animado ou não tá em seu parceiro? Cadê o palacinho dele, gente? Dá uma olhada aí Vai cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Vai cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Eita, fraco, fraco, assim Só vai ter um convite de corteira hoje, só um Se tiver animado vai ter meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia Tá animado Aumenta, ó Cinco rapazes de baixo, tem na sua licença, tem que tá animado Eu quero sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão É óleo É óleo É óleo É óleo Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Vai cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Vai cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Você me fez, meu coração se apaixonar Soia, soia Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro, me leva ao coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva ao coração Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão É óleo É óleo É óleo É óleo Vem buscar, vem buscar aí ó Quem tiver dançando essa vai ganhar Essa quem tiver animado, vamos ver Você que vai precisar Vou ver se não tem Eu quero ver se não tem Eu quero ver se não tem E se chama de aprendizão, vem com o rito A gente vai ganhar Já tá na mão, não faz assim, gente Eu tô me animando, óbvio Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai